Senhora Carol, por favor. Boa tarde a todos presentes, vereadores, parlamentares, munícipes que estão em casa e que estão aqui na tribuna. O assunto hoje na realidade seria iluminação pública, mas foi trocado e acabaram passando limpeza urbana na frente, né? Mas vamos então, né, perguntando qual limpeza estamos tendo realmente em Taubaté. Vamos colocar um pouco pelos pontos do atendimento do munícipe, que sempre é passado para trás, e os vereadores, ao qual tinha que fiscalizar as licitações de limpeza, geralmente estão correndo atrás das limpezas de bairros, praças, em vez da fiscalização. Vamos lembrar que em 2016, 31 de maio de 2016, foi feito um contrato bilionário no valor de 2 milhões, 62.243.860 reais para a Eco Taubaté, traduzindo por mês, 6 milhões e meio, por dia dá uma média de 180 mil reais. Só que nós não estamos tendo esse retorno para Taubaté, tanto que a maioria é reclamação de limpezas, é praças, pessoas ou tem que se dirigir à prefeitura, fazer os seus protocolos, ou correr atrás de gabinetes de vereadores. A qual eu fiz até o teste, qual a diferença? O munícipe pedir e o vereador pedir. Geralmente o do vereador passa na frente e o do munícipe fica. Só que tem a questão, qual de vocês vão realmente avaliar o contrato da Eco Taubaté com equidade e imparcialidade? Porque realmente está sendo uma limpeza em Taubaté, mas os cofres públicos, e não a limpeza urbana a qual Taubaté realmente contratou, a qual nós munícipes esperamos. Então fica assim, quantas vezes pedimos a limpeza em praças públicas e é o servidor público de Taubaté que está fazendo, sendo que não é a senhora Eco que está fazendo, a empresa. Então, queira ou não queira, a Eco feriu o seu contrato e quem está fiscalizando de fato isso? Precisou agora estourar, todo mundo reclamar em redes sociais? Mas desde quando a Eco assinou o seu contrato, esse problema ele já existe. E qual de vós, senhores, vai sim pegar o contrato, analisar com equidade? Porque nós estamos tendo sim benefícios para a empresa Eco Taubaté, mas não retorno para o munícipe. Está aí a diferença. E outra, também não sabemos ao fato se é verdade que aos boatos que ocorrem nas contratações, os tráficos de influência para a limpeza, a qual também nós pedimos essa fiscalização, porque diz que há agentes cometendo esse tráfico de influência nas contratações. Então qual de vocês realmente vai fazer essa fiscalização? E outra, essa Eco, se ela é contratada para a limpeza, Por que é o servidor público de Taubaté que está fazendo a limpeza? O que está acontecendo? Desde 2016, um contrato bilionário e nós não estamos tendo retorno nenhum. Mas estamos tendo sim a limpeza, de uma certa maneira, o nosso dinheiro está indo. Por exemplo, valores exorbitantes para a empresa, mas o serviço diminui. Até quando? Por isso que geralmente nós pedimos a transparência de todo o dinheiro. Pedimos também a transparência das licitações. Mas até quando vocês vão, de uma certa maneira, quando vem a fiscalização, quando cobramos e ela apenas termina, não termina no real fato do fim das licitações e realmente a transparência de onde está indo o nosso dinheiro. A comum município, você fica, Taubaté, queira ou não queira, está virando uma floresta. Para termos limpeza, temos que ou ficar fazendo protocolos ou algumas pessoas recorrendo a vereadores. Só que sendo que o papel dos vereadores é fiscalizar exatamente o porquê. desde 2016, esses contratos que foram feitos, o contrato bilionário e não estamos tendo retorno. Queremos limpeza sim, Taubaté, mas queremos a limpeza da cidade urbana, como deve ser corretamente, e não apenas a limpeza do nosso dinheiro. Então é essa a pergunta que fica. Embora a fala hoje seria, senhor presidente, de iluminação pública, eu não sei o que aconteceu, que foi trocada a fala, foi deferida, e a última fala foi... Obrigado, senhora Carol. Seu presidente, bonés, aqueles que nos acompanham através da TV Câmara, tem alguma imagem aí, Márcio? Lixo eletrônico? Vou falar do lixo eletrônico. Dia 8 de junho, vai ser um sábado, nós teremos aqui em Taubaté o segundo mutirão do lixo eletrônico. E o senhor e a senhora que nos acompanha, é de grande importância esse evento que será feito aqui na cidade de Taubaté. É um projeto deste vereador, que cria na cidade o mutirão do lixo eletrônico. Até mesmo porque o meu slogan da campanha era, e continua sendo, Cidade limpa, qualidade de vida melhor. E falando de limpeza, está aí as imagens. Então, dia 8 de outubro, a partir das 8 horas da manhã, aqui na Avenida do Público. Das 8 às 14 horas. E eu quero aqui falar... A gente tem que defender o governo. A gente tem que fazer as apontações quando for necessário. Mas a gente tem que defender o governo. A gente não pode ser injusto. Tudo está ruim. Tem sujeira para tudo quanto é canto. Isso é uma falta de respeito, uma falta de consideração. É até falta de ética dizer que a cidade de Taubaté está suja, está imunda. Quem conheceu essa cidade há 8 anos atrás... Há 8 anos atrás... Só PEV, que é o ponto de entrega voluntário, de lixo, na nossa cidade. Só PEV. Esse prefeito que está aí, esse governo que está aí, Duarte e Júnior, construiu 16 PEV. 16. Não tinha nenhum PEV. Então a gente não pode ser injusto. Só tinha... É. Equipe de limpeza. Quando o prefeito Ortiz Júnior assumiu a prefeitura em 2013, tinha duas equipes de limpeza. Poda de árvore. Tinha mais de 6 mil poda de árvore. Hoje nós temos as equipes que fazem a limpeza. Eles têm um cronograma. Por exemplo, a equipe está ali na Vila API fazendo a limpeza, porque faz 30 dias que eles passaram lá. Então o mar já cresceu. Então eles já têm um cronograma. Inclusive foi criado agora a chamada equipe frutuante. Hein, ô Janilson? Criou agora duas equipes chamadas a equipe frutuante. O que é a equipe frutuante? Quando há uma emergência, essa equipe vai naquele local para poder fazer aquela limpeza, aquele trabalho, para não ser preciso deslocar outra equipe que está no bairro. Porque antigamente era o seguinte, a equipe estava lá na Gorilândia. Só que aconteciam algo grave aqui na Secap. Aí pegava a equipe que estava lá na Gorilândia para ir para a Secap. Depois voltava de novo para a Gorilândia. Hoje não. Hoje tem duas equipes exclusivamente para fazer esse tipo de trabalho. Então dizer que a cidade está suja, dizer que a cidade está imunda, dizer que a cidade está cheia de capim, isso é mentira. Isso é pessoas que não têm o que fazer e que ficam falando lorota. É isso mesmo. A cidade está limpa, você vai no centro da cidade, as ruas estão limpas, as calçadas arrumadinhas. Só não está mais limpo porque às vezes o cidadão não contribui. E eu estive no PEV ali, essa semana, ali no Murisco, o indivíduo, o safado, olha, 15 metros do PEV, ele teve coragem de ir lá e descarregar o entulho lá. Aí o caminhão da Eco estava lá pegando o entulho, a equipe lá pegando o entulho para levar a 15 metros do PEV. Então... Me permite uma parte, vereador? Vereador, ali na Gorilândia tem uma creche que todos os dias a prefeitura passa lá e limpa. Joga o entulho, joga mais que entulho, jogam com lixo, que o caminhão de lixo passa para recolher. Infelizmente, algumas pessoas vão lá e jogam lixo todos os dias. Mas é, é. E aí, fala o prefeito, quem passa lá fala que é o prefeito. Quem dia, qual foi o dia que você já viu o prefeito da nossa cidade jogando lixo na rua? Se eu ver, eu pego ele e dou uma... Se eu ver. Quem não faz isso? Exatamente, pastor. Só vou aproveitar a tua fala aí, que você foi muito feliz, porque 2013 nós entramos aqui e a cidade parecia uma cidade pós-guerra, toda abandonada, toda destruída. Então 2013, eu lembro como hoje o pastor sempre usava aqueles logos, cidade limpa, qualidade de vida melhor. Então parabéns aí, fico muito feliz pela luta que deu resultado. E outra coisa, quando se fala de limpeza urbana aqui no município de Taubaté também, é outra questão que eu venho aqui bater. Dezembro do ano passado, até abril, maio desse ano, a Eco Taubaté praticamente não prestou serviço na cidade de Taubaté. Ou só eu estava enxergando isso? Agora, está um mutirão na cidade, vereador Nenegro, está pintando calçada até três vezes por dia, aqui na cidade de Taubaté. Mas eu quero saber os cinco meses que ficou sem prestar o serviço na cidade de Taubaté, que a empresa ficou sem receber, se alguém veio aqui na tribuna falando que a cidade estava limpa. Então essas coisas que não dá para aguentar. Espera aí, a empresa foi contratada por um preço bilionário para fazer um atendimento de qualidade na cidade de Taubaté, e o que a gente vê é isso. Trabalha sete meses, cinco meses, enrola a população. Só as minhas considerações, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero falar rapidinho também sobre a Eco Taubaté, que foi falado aqui nos primeiros meses de governo, nos primeiros meses, perdão, desse ano, se criticou a Eco Taubaté, ela não estava fazendo o trabalho, começou a fazer o trabalho agora na nossa cidade. Não é isso. A Eco Taubaté está fazendo o trabalho dela. A grande questão é que nos primeiros meses do ano chove muito, e o mato cresce mais rápido. E aí a gente tem uma sensação que a coisa realmente está sem a empresa, ou o serviço não está sendo prestado. Não é verdade. O serviço está sendo prestado na cidade de Taubaté. Acontece que agora é época de seca. E na época de seca o mato demora para crescer. Então fica mais evidente o trabalho da Eco Taubaté. Mas a Eco Taubaté vem fazendo um excelente trabalho aqui na nossa cidade. Senhor presidente, muito obrigado a essas minhas considerações. Não havendo mais nada a ser deliberado, declaro encerrado esta sessão. Boa noite a todos. Boa noite a todos.